Olá a todos, muito boa tarde, quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo Nesse dia frio de 17 de julho em Porto Alegre, ainda estou aqui no bairro Chacra das Pedras Indo para a zona norte da cidade, estou vendo aí o tempo muito bonito, muito bom Algumas nuvens baixas, parece que são aqueles cúmulos pequenininhos Cúmulos fracos ou estratocúmulos, dá para ver alguns aqui à esquerda São 2h40 da tarde, a temperatura aqui no local é de 13 graus e 7 décimos Temperatura está baixa, umidade na casa de 60 e poucos por cento Para ver isso um pouco mais para o norte, olha como está bonito o céu Aqui é uma área do bairro ainda bastante arborizada, com praças Vou dar depois as mínimas de olho, foram baixas em toda a região metropolitana Principalmente nas áreas verdes e frio, mas não há nada de muito intenso na área urbana da cidade Entrando aqui no bairro Três Figueiras, dá para notar, falei agora o sol sumiu atrás da nuvem Falei bairro Chacara das Pedras com 13,7, até agora a máxima ficou em 14,3 E talvez seja essa a máxima do dia hoje, reparem só também aqui nas árvores, não tem um vento sequer aqui Nada, nada, nada de vento Olha a palmeira aqui na frente, completamente parada Não pega uma brisa sequer aqui no local O vento ontem estava de oeste Ontem foi domingo, dia 16 Foi o vídeo do dia de ontem também, que eu estava caminhando aqui na região E dá para notar que É... Dá para notar... É, também dá para notar que tinha um pouco de vento oeste ontem Entrada do ar frio aqui na cidade Todo o grande do sul, um novo pulso de ar frio, que aumentou a intensidade da massa de ar frio Certo, e está trazendo essa máxima mais baixa hoje Ontem a máxima foi 16,4 Possivelmente eu vou ficar mesmo nesses 14,3 de hoje Aqui em Porto Alegre, uma máxima de 14 graus com sol É uma máxima baixa Diria assim que 12 graus com sol é muito baixa Porque olha que bonita aqui à esquerda a planta Vocês viram aqui? Cheio de flores Mesmo com radiação solar, né? A massa de ar frio não consegue Impede a ascensão da temperatura Certo? E... O principal indicativo de uma massa de ar frio intensa É justamente a máxima baixa Com sol Aqui no bairro Chacra das Pedras Ali no bairro Chacra das Pedras Opa, passei no lugar errado Tenho que entrar aqui à esquerda Está limitado aqui o espaço da passagem de carro Da Nilo Peçanha Porque são as obras eternas, né? Quando eu entrei aqui à esquerda Entrei na parte de obras E que nem sabia Enfim E... Portanto é um dia frio, né? Continuando o assunto aqui Mínima no bairro Chacra das Pedras Como eu disse De 8,3 Nas mínimas agora da cidade É... Bom, deu 8,2 na Vila Iquiranga Que é uma estação Parece que também fica no alvo de uma casa Mas é engraçado Porque ali o terreno Ali é mais plano E ali é mais frio do que O lugar onde eu moro É mais frio das mínimas, né? Mas enfim Ficou igual ao bairro Chacra das Pedras Outro lugar que ficou... É, não Foram as únicas estações com 8 graus 8, alguma coisa Jardim Botânico também Mas lá deu 8,0 Me surpreendeu essa mínima Jardim Botânico Está muito alta Porque ficou praticamente igual a minha Sendo que é um lugar totalmente verde Aqui já é o bairro Boa Vista Só para avisar Olha o Toneu Verde aqui E a Figueira Olha que bonito Tirei Plátano também Vista para o lado norte Aquele sol que parece que Na cama parece que está calor Mas está um dia frio 13 graus agora Então deu 8,0 Jardim Botânico Belém Novo 5,9 Então baixou mais na área Do Belém Novo E na área urbana da cidade Deu No centro Não baixou de 10,0 Foi a única estação Em dois dígitos aqui Em Porto Alegre hoje Mas vejam só O centro ali ficou Por mais um décimo Por um décimo Que não chega A 9,9 Não perde um dígito Tanto no bairro Auxiliadora Quanto no bairro Higienópolis Não baixou de 9,2 Engraçado Higienópolis Geralmente fica igual A meu dado Nas mínimas Mas hoje ficou mais alto Certo No aeroporto Fiz 7,4 Tivemos no Guarujá 7,6 E o recorde de mínima Ficou para quem? Adivinhem Lá no Lami No extremo sul da cidade Estação do Lami Que fica em uma área Bem rural Mais distante do Guaíba Também E o mínimo De 2,6 Então olha só Deu 2,6 No Lami E na zona sul também O Belém Novo Foi 5,9 Certo Talvez tenha tido Algum vento No Belém Novo E o Guarujá Não baixou De 7,6 Aconteceu que Esta noite Eu vi ali Perto da minha Fim da noite Da noite Da madrugada Começou a entrar A nuvem de leste Pareceu de sul Efeito do Guaíba Da Lagoa dos Patos Que está para o sul E teve aquele Aquele perfil lá De o Tempo São Leopoldo No Twitter Que é uma sensação São Leopoldo Que mantém ali No bairro Cristo Rei Comentou que entrou nuvem No meio da madrugada Então assim Teve nebulosidade Na região metropolitana O que aconteceu Como as áreas verdes Respondem rápido Ao resfriamento No que tempo abria Caia rápido A temperatura Enquanto que A área mais urbana Se mantinha com Demora mais Para esfriar E aí Diferença Numa área verde Como o Lamy Para a área urbana De Porto Alegre E é possível Que o Lamy Tenha ficado Com o tempo bom Por mais tempo Também Aí não dá para saber Exatamente Onde teve mais lume Onde teve menos lume Mas basta o tempo Abrir Para a temperatura Cair rápido Em área verde Enquanto que A área urbana Demora para responder A queda Então tu vê só Deu 2.6 no Lamy E deu 10,0 No centro das cidades Da diferença De 7 graus E 4 décimos Nas mínimas Do centro Para o ponto mais frio Da cidade Mas foi só lá Que afundou de vez Porque o Belém no Ficou em 6 graus 5.9 Então é uma situação Bem curiosa Na região metropolitana Eu citei aquele Perfil que mantém A estação São Leopoldo Bairro Cristo Rei Lá a mínima Foi de Ah eu acho Que eu não anotei Aqui Mas deu 7,6 Uma coisa assim Ah tá aqui 7,6 São Leopoldo Agora estou no bairro Higienópolis 7,6 São Leopoldo Bairro Cristo Rei Via Mão 2,7 Que tem as mínimas Muito similares Ali do Lami Via Mão Na linha azul No Fiuza Mínima também De Na Lomba Grande Em Novo Hamburgo 4,7 Gravataí Costa de Peranga 4,8 Mesma mínima Também de 4,8 Em Nova Santa Rita Na Quinta São José Um ponto baixo De acumular frio Campo Bom No Emeste Teve 6 graus De mínima Mesmo dado Igualzinho 6,0 Na base aérea De Canoas Então vê só A base aérea Com 6,0 E nosso aeroporto Com 7,4 O aeroporto 1,5 grau Mais quente Mais alto Na mínima Do que A base aérea De Canoas Parei aqui Na terceira Perimetral Aqui em Bairro Higienópolis Solzinho Na cara Temperatura Amena Vista Para o lado Norte Aqui Olha como é Que está o tempo Tempo Muito bonito Aqui no riso Tipo Cúmulos Com os Fractos Humidos Bem pequenininhos E está bem bonito O céu com os cirros Lá em cima Dá para ver Direitinho os cirros Com aqueles Rabos de galo Mais cedo No fim da manhã Da pé do meio dia Também Esses rabos de galo Estavam bem esticadores Estavam com as faixas gigantescas No céu Estava muito bonito De ver Agora está Menos Menos desenhado Para o norte Dá para ver Já uma camada De cirros tratos Uma camada fina E aí fica Quando fica Essa camada fina De cirros tratos Fica aquele sol De geladeira Como disse um camarada Num fórum de meteorologia Na internet Brasil abaixo de zero Que eu participo Terceira perimetral Chegando no bairro São João Que é meu destino Se na minha estação Está a 13 graus Aqui está a 14 graus Possivelmente Mesma coisa Um grau mais quente Que lá em casa Cheio de gerivá Aqui As árvores mais feias Para ornamentação Gerivá aqui No canteiro central Da perimetral Bairro São João Mas é engraçado Esse sol na cara Parece sol de verão Mas Está mais gelado Na rua hoje Bem gelado Uma avenida Benjamim constante Agora na sombra Do viaduto Olha que bonito Aqui As novidinhas Do tipo coulis Três Quatro faixas de coulis Uma do lado da outra Um do lado do outro Os coulis As nuvens O artigo vai depender De qual for a referência Então é isso gente Vamos acompanhar Esses dias frios Amanhã será uma manhã Bem gelada Não sei se eu vou gravar Alguma coisa Talvez tenha geada Não sei Vocês vão saber Quando aparecer o vídeo Ou se não aparecer É certo Escreva no canal Deixa o like também Muito obrigado a todos Compartilhe o vídeo E nos vemos em breve Um abraço E tchau